2 vezes 2, isto é igual a 4, correto? E 2 vezes 2, eu também poderia estar chamando de 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, né? 2 dividido por 1 é 2, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Se 2 vezes 2 é 4, 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1 tem que dar 4 sobre 1. Não pode ser diferente, afinal, 2 vezes 2 é 4, só coloquei 1 embaixo, né? Você concorda que isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração, isso aqui também é uma fração? As três são frações. E o que eu fiz? Multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador. Então a multiplicação de frações é muito simples. É só numerador com numerador, denominador com denominador. E aí